Estamos verificando que o problema não é só do município de Aparecida, né? Nós estamos vendo aí uma realidade na capital e isso, é claro, estende a todas as cidades. Em Aparecida não é diferente. Nós temos aí a situação de casas que lançam também a água, nós temos a situação de comércio e também alguns condomínios. E o trabalho da Prefeitura hoje, da Secretaria de Regulação Urbana, é trabalhar a consciência do cidadão para que pare de despejar essa água que causa muitos transtornos. Transtornos, tanto na via, principalmente na via, que essa água que é lançada, ela acaba impulsando ali, trazendo mau cheiro, enfim, causa também reclamação do próprio morador que está ali em frente à casa dele, que às vezes o outro vizinho lança a água. E a Prefeitura de Aparecida, ela trabalha conscientizando esses moradores. O primeiro passo, a gente trabalha com a fiscalização, ela vai até o local da residência. Nós temos dois canais de telefones para que sejam feitos denúncias também. Ela vai e notifica o cidadão, a cidadã ou o comerciante que esteja lançando esta água para que ele possa estar sendo conscientizado. Caso ele não consiga fazer esse trabalho no prazo da notificação, que normalmente são oito dias, é possível ainda procurar a Secretaria. Esse prazo pode ser estendido por mais alguns dias para que ele possa sanar esse problema. Se, porventura, no retorno da fiscalização não seja feita essa correção, aí sim existe o auto-infracional. Ou seja, a insistência no erro acaba causando a multa para o cidadão, que não é o que a Prefeitura, que a Secretaria quer. Ela quer que o cidadão tenha consciência para que não deixe mais de lançar essa água na rua. Muitas vezes não acontece essa consciência, né? E aí precisa realmente haver a punição. Agora, por que esses prédios, tantos prédios em Goiânia e Aparecida lançam água nas ruas? Vamos explicar para o pessoal de casa o que acontece. Possivelmente, quando foram feitas essas construções, porque a única água que pode ser lançada hoje nas vias são as águas das chuvas. Mesmo assim, o Código de Obras e de Aparecida, o Código de Edificações, ele ainda exige que dentro desse espaço, dentro do lote onde foi feita a casa, o condomínio, o comércio, etc., é necessário que haja ali um local para que a água escoa. Ali, o excedente dessa água, sim, que ele poderá ser lançado na rua. Então, tem toda uma legislação bem clara, bem específica, para que esse mal, né, que a gente diga que traz tanto transtorno, exatamente não aconteça. O que diz a lei? Vamos deixar claro, então, mais uma vez. A lei diz que o excedente pode ser lançado na rua. A lei permite? É, aí, cada condomínio, por exemplo, cada residência, seria interessante talvez procurar ali a Secretaria de Planejamento e Regulação Urbana, verificar o que diz o nosso Código de Obras, entender direitinho qual que é o excedente dessa água. Inclusive, tem algumas construções de aparecida que essas águas já estão sendo reaproveitadas. Quando eu estou dizendo essas águas reaproveitadas, seria a água da chuva, né? Porque a água, por exemplo, que a pessoa lava uma louça, ou lava o pátio, ou lava a calçada, ou do seu tanquinho, essa água, em momento algum, ela poderá ser lançada nas vias públicas. E causa muito transtorno, porque qualquer tipo... Pois é, vamos falar até do transtorno, né? O pessoal que está assistindo, às vezes, passa e vê sempre uma rua molhada ali perto de onde mora, ela não tem... pode ser que não tenha noção do dano que isso provoca. Vamos explicar isso. O maior dano hoje, qualquer tipo de produto químico que é lançado, colocado na água, que as pessoas colocam para lavar ali o seu quintal, lavar a sua louça, enfim, ela, quando jogada na rua, ela vai parando em algum lugar. Aquilo ali causa um buraco na via. E isso traz... quando aquela água para ali em poça, ela traz mau cheiro, ela corre risco de causar vários acidentes, como bicicletas, motos, carros, etc. Então, ela não pode ser mais lançada. O Código de Postura, no seu artigo 10º, ele já traz essa... Claro que o morador precisa ter essa consciência, né? Se porventura ele teimar com isso, aí sim é notificado. Aí pode ter multa. Aí só repete para mim, como é que está sendo em Aparecida? Vocês estão recebendo denúncias e notificando esses prédios, esses condomínios? Nós temos dois canais de denúncia da Secretaria, também tem outros canais de acesso, o telefone da Secretaria é o 3238-7210. Nós temos também um WhatsApp, que é o 984718040. Todas as ligações são anônimas. E aí, a partir dessa ligação, sai ali uma ordem de serviço, a gente encaminha a fiscalização praticamente no mesmo dia para que... Vamos até repetir o WhatsApp, querido, por favor, para a gente colocar aqui na tela, para você que está assistindo em Aparecida de Goiânia, ou em Goiânia, ou mora ali na divisa, talvez mora em Goiânia, quer só informações também, se existe isso na nossa cidade aqui em Goiânia, como fazer, como proceder. Pode ligar lá, vamos repetir o WhatsApp para a gente deixar na tela. 984718040. 984718040. Que é você, morador, que vai pagar para ser refeito, que é você que vai cair ali com a sua moto e pode se acidentar com a sua bicicleta, enfim, não pode. Os prédios têm que construir ali as bombas, o que for necessário na parte de baixo, para não despejar tanta água na rua, sim. A gente vai continuar depois falando mais sobre isso, para alertar as pessoas. Obrigada. José Pires de Amorim, ele é diretor de posturas lá de Aparecida, e está nos ajudando aqui a entender melhor isso. Bom dia para você, viu? Obrigada. Bom dia, bom trabalho.